Caralho L200 Triton aí ó, 3.2, 4M41 ó, olha o fumaceiro aí ó, você acelera lá, dá um estalozinho no motor ali, um trelado né, como se fosse problema de bico injetor tá, então vamos dar uma olhada aí ó, e a gente volta já, vai! Tá aí galera, a gente já vê que tem um falhamentozinho no motor ó, acelera um pouquinho aí antes, dá um pouquinho, é pouco cara, se é pouco é só, está bom ó, deu pra vocês ouvirem aí o treladozinho aí né gente, o treladozinho aí é tipo de bico injetor tá, vamos envolver eles fora aí, testar eles na bancada, pra gente verificar qual que tá com problema aí ó, desliga! Galera aqui os bico injetor da Triton ó, já chegou do conserto ó, observem a diferença dessas três ponteiras pra essa aqui ó, tá? Um bico injetor tava com problema de ponteira, por isso tá fazendo aquela fumaça, aquele barulho no motor quando acelera, a gente tá lá, tá vendo? Essa ponteira é nova, os outros três injetores foram testados na bancada, na máquina, e eles não tão com problema, Então foi feito só uma limpeza, voltou aí as ponteirinhas deles, tá ó, as ruelinhas novas, esse aqui tava com problema, foi colocada a ponteira nova aí ó, tá vendo? Então vamos já instalar eles lá no local, pra gente testar o carro, beleza? Show! Galera, nossa Triton aqui ó, já instalei os bico injetor no lugar, tá? Ela fumaceou a primeira partida e vai limpando, né? Não tá mais dando aquele estalo no motor quando acelera, tinha um bico injetor com a ponteira defeituosa, Tá saindo muito pouco de fumaça aqui agora, não sei nem se vai dar pra vocês verem, mas aqui a gente consegue ver que tá saindo um pouquinho ainda, né? Mas não aquela fumaceira toda que tava, né? Então isso aí ficou muita fuligem no catalisador dela, né? Ela é uma 2008, mas tem um catalisadorzinho ali, não é DPF, é o catalisador só, e ficou muita fuligem, né? Pra ela parar 100% isso aí, a gente tem que dar uma boa volta com ela, pra ela cuspir tudo isso pra fora aí, ó Fumaceando muito pouco, não tem mais instalo no motor, né? Eu vou pedir autorização do dono aqui pra trocar o óleo do motor e o filtro de combustível, né? E ela tá com a falha na injeção, falha clássica da Triton, né? Válvula EGR, essa válvula EGR tá com uns meses, que eu já coloquei ela nova, tá? Já tinha trocado ela, porque já veio outra vez esse carro, né? E a falha clássica delas, né? Quem tem Triton já sabe disso Sistema de escalação do gás de escape 24-13, né? Nas leituras aqui a válvula vai tá 0% Por isso que acende a luz da injeção dela Eu vou fazer um teste pra vocês verem ali na parte elétrica O defeito vai ser a válvula, infelizmente, apesar de ser nova Não é original, né? Original muito difícil de encontrar Deixa eu ver se eu acho aqui Quantidade Válvula EGRzinha comum Massa, posição da EGR Na verdade tá até marcando aqui Tá marcando 62,5% Posição da EGR Tá funcionando, tá atuando, né? Ó, mas agora ela travou em 0,07, ó A posição, tá vendo, ó? Então é por isso que tá acendendo a luz, ó A gente tem a referência da posição E a posição que deveria tá atuando aqui, ó Ó, tá vendo como ela ficou? Por isso que acendeu a luz, ó Geralmente em marcha lenta fica 90%, né? Se eu não me engano Ó Agora ela já não atua mais, tá vendo, ó? Tipo, travou ali por algum motivo Então por isso tá dando essa falha aqui Tá? Vou tentar mostrar pra vocês Ver se apaga aqui, ó Já apaguei a luz Mas ficou passada a falha Então temos um problema aí de EGR mesmo, tá? Não tem muito o que discutir, não Isso é um defeito clássico da Triton Ó A posição da válvula ficou Errado aí, ó Tá vendo? 0,7 Tá? E a referência zerou também Por isso que eu apaguei a falha Não funciona mais nada Né? Então é um defeitinho clássico de EGR, né? Vocês viram aí que não dá mais estalo no motor? Beleza? Agora eu vou concluir Vou trocar o óleo Filtro de óleo Trocar o filtro de combustível Dar umas boas voltas com ela Pra espelir a fumaça toda pra fora Vamos voltar pra resolver esse problema da EGR aí Logo a gente volta aí Então galera, aqui eu tirei a válvula EGR da Triton Como eu falei pra vocês É uma peça que eu coloquei nova há alguns meses, né? Mas ela já tá dando defeito Por isso que acende a luz da injeção, ó Aqui eu posso acionar ela aqui, ó Direto, ó Tá vendo? Tá vendo? Aqui é onde aciona, né? O módulo envia Um pulso pra acionar Na hora que Você acelera o carro, né? Tem vezes que esse movimento aqui, ó Que eu tô fazendo agora Não ocorre, tá? Ela para de funcionar E aí é onde dá lá a falha Certo? Os dois pinos de baixo aqui, ó É o controle do módulo pra abrir e fechar Nesses três de cima aqui Você tem um 5 volts O sinal e o negativo, né? E o sinal é a posição da EGR Que aqui dentro tem um potenciômetro, né? Quando ela trava Quando ela dá problema Ou quando tem algum problema Nesse motorzinho elétrico Circuito dentro Ela acende a luz da injeção Não informa a posição, né? E dá a falha lá De EGR, como vocês viram Então é o mal das Triton Essa pecinha aqui, né? E agora eu vou voltar no carro Pra gente ver lá, né? Pode ser que ela funcione Por alguns dias E depois venha a dar problema Como aconteceu aqui já Tranquilo? Então, galera, aqui, ó A válvula já no local montada Né? Aqui a gente tem, ó A alimentação do potenciômetro É tanto que a falha é de posição da EGR, né? Essa EGR, ela dá duas falhas, né? E aqui, ó A gente tem a alimentação do potenciômetro Tá? Nesse fiozinho verde aqui Você tem o sinal, né? Do potenciômetro Aqui, ó Você vai ter aterramento Tá vendo? E aqui, ó É o sinal, tá vendo? Da válvula Não tá dando nada Porque tá desligado Tá certo? E nos dois últimos aqui, ó O acionamento que vem do módulo Pra válvula Pra ela abrir, tá? Agora eu vou ligar aqui, ó O fio verde já vai ter algum sinal De um volt, né? Mas a válvula, ela tá com defeito Como eu disse Ó Ó Já deu sinal aí, tá vendo? Da partida Tá? O final funciona A medida que você acelera Era pra marcar a posição Né, ó Acelera Acelera Não pronto, gente É um defeito da válvula EGE Tá? Não tem muito que discutir A parte elétrica tá ok E é um defeito comum Que dá nessas tritons aqui Com essa motorização Tô mostrando pra vocês aí Tá bom? Quando você coloca aqui no carro Ela tem algum defeito aqui em terra Né? Não funciona E gera falha lá no carro Né? Sobre o problema que veio do bico Já tá resolvido Né? A gente vai só dar uma volta com ela agora E é isso aí Logo, logo a gente volta aí Então galera Vamos dar uma volta com a triton agora Né? Já resolvido lá o problema do bico Né? Aqui pra vocês verem Só eu mexer na válvula EGE Tá vendo? Ela já funcionou aqui Tá vendo? A posição Tá vendo? Ó Tá funcionando agora Tá vendo? Mas logo ela pifa Tá? Para de funcionar Tá vendo? Ó Beleza Por enquanto tá apagada Mas quando ela parar aqui Né? Se ela der o probleminha lá Acende de novo Enfim Vamos dar uma voltinha Com Essa triton agora Vai trocai o óleo de motor Feito de óleo Feito de combustível Oh, e dá para o óleo de motor Vou colocar um pouco de combustível Nela ali A gente verificou o filtro, tava bem limpinho o combustível É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Desse tritor Logo logo a gente vem aí Mais carro pra vocês aí Tranquilão? A churna ficou boa, tá forte Normal tá tritando É um carro muito bom É um carro muito bom É um carro muito bom Bom mesmo É um carro muito bom E até mais, sabe? O mais importante já foi mostrado aqui Pra você que tem aí um atritom Assiste esse vídeo, compartilha com a galera Deixa o like aí E aí E aí Valeu turco, até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau